E agora vamos de clima. Na tarde de ontem, a estação meteorológica de Ponte Alta, no Gama, região administrativa daqui de Brasília, chegou a registrar umidade mínima do ar de 7%. Foi o dia mais seco da história do Distrito Federal. E a combinação seca e queimadas pode afetar muito a nossa saúde. Nós conversamos com o médico otorrino, Gustavo Torres, que nos explicou como que a gente deve cuidar nesse clima. Pois é, né gente? Essa combinação tempo seco com essa fuligem, essa fumaça suspensas no ar, isso é uma combinação extremamente nanosa e maléfica para as nossas vias respiratórias e para o nariz. Primeiro, esse tempo seco vai alterar toda a consistência do muco, ressecando as vias aéreas. Então, o muco fica mais espesso, de mais difícil eliminação, podendo ficar, às vezes, aprisionado, formando crustas. E essa fumaça, essa foligem, também ocasiona uma irritação, uma sensibilização das vias respiratórias, favorecendo, assim, processos inflamatórios e infecciosos. Às vezes, vírus respiratórios, que normalmente não iriam agredir a mucosa nasal, eles podem tornar-se mais virulentos em função dessas circunstâncias. Isso, infelizmente, afeta desde crianças, adultos até os idosos. Então, pessoal, muito importante manter uma boa hidratação, sempre tomar muito líquido. Eu sugiro também colocar, se possível, umidificadores no quarto, ou então, um balde com água, panos umedecidos. Tudo isso para aumentar a umidade do recinto. E tomar cuidados com o nariz, se possível, lavar um soro fisiológico. Pode, tem vários dispositivos que a gente pode utilizar. Então, tem pessoas que preferem, às vezes, usar um soro fisiológico, ou com uma seringa, com aquelas garrafinhas, ou outros dispositivos. Tem pessoas que gostam do aparelho de nebulização, só com soro fisiológico. Isso ajuda também. Toma muito cuidado também com a exposição prolongada ao sol quente. Tomar cuidado com o ar-condicionado também, especialmente aquele aparelho que, às vezes, não está com o filtro muito bem limpo, também irrita as vias aéreas.